Neste momento de isolamento social, nós nos sentimos diferentes. Alguns angustiados, outros ansiosos, enfim, são muitos os sentimentos e emoções que nos cercam. O nosso convidado, Marcelo Gasparini, palestrante motivacional, vem hoje nos ajudar. Marcelo, meu querido, beijo, que delícia! Longe, mas porém pertos. Sempre pertos, de coração, sempre pertos, Lalinha, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar com você e com seu público novamente, viu? Que delícia, meu querido, eu que agradeço a sua presença e hoje, num momento tão importante, no qual nos encontramos aí num isolamento social, que eu acho que aflige muita gente, né? Com certeza, todos nós estamos tendo, afetados por essa crise mundial e temos que nos adaptar, tendo consciência e fé de que dias melhores estão por vir aí na frente, né? Então a gente tem que se preparar, como passar mais sereno, mais tranquilo e com saúde esses próximos dias aí que virão. É isso aí. E é possível, né, Marcelo? É possível passar esses dias de forma mais serena? Com certeza. Pra isso, Lalinha, eu vou dar pequenas e grandiosas dicas aqui pro seu público. Imagina só uma pirâmide, ou um triângulo, ou uma tríade, como você quiser chamar. E aí, nesse triângulo, a gente vai pôr três palavrinhas de ordem pra gente se cuidar nesses próximos dias. Uma é corpo, a outra é mente e a outra é alma ou espírito, como você quiser chamar. Então vamos falar primeiro do corpo. A primeira palavra da pirâmide, então, é o nosso corpo. Como que a gente vai cuidar do nosso corpo nesses dias de isolamento social? Você vai reservar pelo menos uma horinha do seu dia pra fazer atividades físicas. A segunda é ter uma dieta saudável, né, Lalinha? Porque as pessoas em casa têm lá a cervejinha dentro da geladeira, o uísque, e aí acaba ficando tomando álcool todo dia. E não pode, gente. Você tem que se abdicar agora nesse período de bebidas alcoólicas. Elimina muito carboidrato, elimina muita gordura, procura comer aquela dieta equilibrada, que você vai comer um pouquinho de cada coisa. Como que a gente vai cuidar da mente, Lalinha? Primeira coisa, gente, foge daquilo que é ruim pra você. Não adianta você cuidar do seu corpo, da sua alma e ficar ingerindo dentro da sua mente só coisas ruins, só coisas negativas. Escolha aquele livro que faz tempo que você tava afim de ler, meu amigo. Começa hoje, começa agora. Por quê? Essa é a hora de você fazer o seu desenvolvimento intelectual, de novas habilidades, de novos estilos. Agora é hora da gente sonhar. Quando acabar esse período, a gente começa a realizar. Então, sonha coisas boas, atrai coisas positivas, as dicas pra cuidar da alma. Continue fazendo aquilo que você sempre fez. E se der pra aumentar um pouquinho, então melhor. Então, assim, orar todo dia. Escolha um tempinho de manhã, de tarde, à noite. Faça a sua oração. Tenha como palavra de ordem gratidão por estar tudo bem dentro da sua casa, por estar perto da sua família. É aí que eu entro na segunda dica. Meditação, Lelinha, é uma baita ferramenta pra esses dias que a gente tá passando. Pra gente não entrar em pânico, não entrar em depressão. Então eu vou fazendo a minha meditação. Não precisa ser longa, não. Cinco minutinhos, três minutos já faz uma diferença danada na sua vida. E se você é assílio de assistimista, culto e tudo mais, não deixe de continuar fazendo isso. Porque a maioria dos pastores, dos padres, estão fazendo via online. E como última dica, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Fujam de polêmicas. Fujam de polarizações nesse momento que a gente tá passando. Agora não é hora. Agora é hora de achar uma solução pro problema que o mundo tá enfrentando. Resguardando a nossa saúde, resguardando a nossa família e resguardando a nossa economia. Povo dividido, Lelinha, é povo fraco. País dividido é país fraco. Agora é hora da gente se unir e ir pra frente. É isso aí, meu querido. Amei suas dicas. Te agradeço imensamente pela sua presença, por se dispor de estar conosco aqui, online, nesta videochamada. E levar palavras tão boas e preciosas. Lelinha, eu que agradeço a oportunidade que você tá me dando mais uma vez no seu programa de grande audiência em toda a região. Eu sou prova disso. Então, eu queria me despedir pedindo a vocês que estão nos assistindo. União, serenidade, paz e amor entre todos vocês. Desde dentro da sua casa e emanando essa energia positiva pra fora. As determinações estão aí. A gente tem que cumprir. Então, com criatividade, com novas alternativas, com disponibilidade social e, acima de tudo, sentimental e emocional, a gente possa transformar o mundo com aquilo que a gente tem de melhor. E essa ferramenta que eu e a Lelinha estamos usando aqui hoje, ela foi feita pro bem. Então, assim, que a gente continue usando ela, né, Lelinha? É isso mesmo. Você sempre, sempre, sempre muito querido. Uma pessoa do bem. Você é do bem, né? E é por isso que as suas palavras chegam no coração da gente, viu? Valeu, meu amor. Cuide-se bem, seja feliz. Dias melhores virão.